A paz do Senhor, vaso de Deus, eita glória, é forte, a comida já tá pronta, vaso? Oh, amém, já levou os meninos pra escola bíblica hoje? Depois que a gente casa o cumprimento, galera. Falou, meu parceiro, até mais tarde, pegar os meninos na creche, viu? Comida já tá pronta, viu, parceiro? Falou, tchau, falou, Tassi. Oi, amor. Ai, meu bebê. Ai, foi maravilhoso, amor. Eita. Esse neném lindo, amor. Ai, vamos sair pra lanchar, amor.